Pessoal, a ideia desse vídeo é demonstrar o uso da ferramenta Pan-Name. Ele é uma distribuição Linux, baseada no Knopics, mas basicamente é um emulador de redes geograficamente distribuídas. O que dá para fazer nisso? Sendo bem objetivo, nós podemos inserir restrições no tráfego de rede. Que restrições são essas? Perdas de pacotes, atraso, gíter, que é variação de atraso, e largura de banda, que podemos, por exemplo, reduzir, testar aplicações, inserir perdas, testar as aplicações. Então, é uma ferramenta muito interessante para laboratórios onde podem ser feitos análises de tráfego. E aí, muito interessante usar a ferramenta Wireshark para verificar o que acontece com os protocolos quando ocorrem problemas na rede. Aqui, eu vou demonstrar, primeiro, nesse diagrama, depois, usando os servidores, como fazer o uso do ANEM. Então, o ANEM, ele é distribuído em uma ISO, é um LiveCD, então não precisa se instalar. Tem uma interface web para fazer as configurações. Então, aqui nessa interface web, podemos fazer inserção de perdas, de atraso, gíter, largura de banda, e outros. Então, correlação entre perdas. Depois, vamos dar uma olhada na interface aí. Nesse mesmo cenário, estou usando duas máquinas virtuais fazendo papel de roteador, usando Linux. e duas máquinas virtuais usando o Windows XP para simular a rede interna. Estou usando os endereçamentos aqui que são da RFC 1918, então, classe A10 e o prefixo 9268, uma rede local. Esses roteadores aqui, eles estão em máquinas hospedeiras diferentes, mas nada impede dessas máquinas virtuais serem hospedadas juntos e fazer o uso do Anem. Não preciso ter dois hospedeiros, ou seja, dois computadores com máquinas virtuais em separado. Coloquei aqui para a minha organização, porque eu tenho também a disponibilidade disso, mas não é obrigatório. o que mais? Aqui, nesses roteadores, foi ativado apenas o roteamento, não está sendo usado NAT, não está sendo usado NAT, então, tem que ser inserido rotas aqui, nesses roteadores, para as redes internas se enxergarem. Para fazer a passagem do tráfego desta rede aqui, pelo Anem, temos que inserir roteamento aqui. Então, o que eu quero fazer? eu quero fazer com que todo o tráfego originado da rede 10.1 vá até o Anem, sejam feitas as restrições que eu defini, e que chegue até a rede 10.0024 que está desse lado. Da mesma forma, se eu quiser que o tráfego desta rede aqui passe pelo Anem e chegue até essa outra rede, eu vou ter que usar entradas de roteamento nesses roteadores aqui. Além disso, eu vou ter que inserir roteamento aqui também. Na verdade, eu vou botar rotas no Anem para as redes internas. Rotas nesses roteadores aqui para a rede interna do outro lado, então, do roteador 1 eu vou botar rotas para a LAN 2, do roteador 2 eu vou botar rotas para a LAN 1. O que acontece normalmente se eu não fizer uso de roteamento? Vai acontecer um procedimento normal, ou seja, se o host 1 aqui fizer um ping para o host 2 e eu tiver rotas aqui nesses roteadores para as redes internas, o tráfego vai nesse sentido aqui. Esse é o normal. Mas eu quero que ele passe pelo Anem. Portanto, eu vou ter que inserir forçadamente uma rota para cá. agora eu vou demonstrar com os comandos como é feito isso. Então, o objetivo principal é fazer o tráfego que sai desse roteador ou que passa por esse roteador passe pelo Anem que é um roteador também e chegue até o destino desejado. Quando passar aqui no Anem vão haver então as restrições que nós definimos. Vou demonstrar rapidamente aqui a configuração dos roteadores. Então, roteador 1 e P50 a configuração feita foi a definição dos endereços da eth0 2450 eth1 que é a minha interface interna. Na configuração do VMware essa é uma interface modo bridge essa aqui é uma interface host only. A minha rede interna responde nesse caso aqui o Windows XP que está virtualizado aqui responde com este P importante aqui ativar o roteamento só lembrando aqui como é que se ativa o roteamento aqui tem que estar acertado em 1 então bastaria fazer a inserção de 1 aqui para ativar o roteamento tem que ser feito os dois roteadores além disso tanto no roteador 1 quanto no roteador 2 que aqui tem uma rede interna diferente e o IP60 deve ser ativada uma rota para a rede interna do roteador inverso então no roteador 1 eu vou adicionar rota para a rede do roteador para a rede interna do roteador 2 então o que eu estou dizendo aqui eu estou dizendo que para chegar na rede 10.001 barra 24 eu estou dizendo para ir para o IP 19268 254.60 que é o IP do roteador do outro lado do lado do roteador 2 eu vou fazer a adição de uma rota para a rede 10.001 e vou dizer que para chegar nessa rede tem que ir para o roteador final 50 isso que basicamente foi feito aqui com isso do meu cliente aqui da minha rede interna esse cara aqui está atrás do roteador 1 eu consigo chegar na rede 10.001 e lá do outro lado eu tenho uma configuração idêntica que as que eu estou fazendo aqui muito bem com isso eu enxergo então as minhas redes se enxergam mas eu quero fazer o seguinte agora eu quero fazer com que o tráfego para chegar da rede interna do roteador 1 passe pelo anem muito bem eu vou ter que acrescentar algo desse tipo aqui eu fiz essa configuração aqui para apenas os clientes da rede interna isso eu posso definir eu posso usar um IP posso usar uma faixa de IP eu fiz essa configuração aqui então para chegar neste endereço vejam a máscara agora é um barra 32 eu não estou usando barra 24 não é todo toda a faixa de endereço é somente esse IP aqui eu quero que o gateway seja 254 70 70 é o IP do anem então ao fazer esse comando aqui adicionar essa rota eu vou ter minha tabela de roteamento desta forma então para mim chegar em toda a rede 10 0 10 eu vou para o gateway final 60 mas se este IP aqui for o destino eu quero que ele seja direcionado como o próximo salto para o anem por que a gente faz isso? porque eu quero que esse tráfego antes de passar para o roteador destino dê um salto a mais e chegue no anem qual é o efeito disso? eu vou fazer um trace para 10 0 1 10 percebo agora que eu vou passar pelo meu gateway original vou saltar e vou passar pelo anem e depois que eu vou para o 60 se eu não tiver a rota colocada desta forma aqui eu vou removê-la aqui agora vou remover esta rota aqui eu vou ir diretamente para o 60 que é o normal tradicional então o que eu estou causando aqui? estou causando um salto a mais então eu vou voltar aqui a adição desta rota no outro roteador no outro roteador a tabela de roteamento só é invertida então está apontando para a máquina interna aqui 10.0010 para passar pelo anem por que que o tráfego não entra nesta entrada da tabela de roteamento e entra nesta aqui isso tem a ver com o seguinte isso é uma regra geral de roteamento quanto maior a máscara aqui é um barra 32 ela tem prioridade a uma máscara menor aqui é um barra 24 então este cara aqui é um barra 32 por isso que ele tem prioridade em relação ao barra 24 da mesma forma que a rota padrão aqui é a última escolha porque ela tem menor prioridade em relação a qualquer outra rota bom vamos dar uma olhada agora no anem o anem pode ser acessado via web essa interface dele só que temos que inserir aqui rotas também por que? porque ele vai chegar no anem e no anem ele não conhece a rede 10 as redes internas então eu vou acessar aqui a linha de comando do anem 6825470 eu configurei um usuário aqui chamado PERC que é o usuário padrão que vem no anem só que ele vem sem senha então tem que se adicionar uma senha com comandos padrão linux paswd aqui tem aqui tem uma interface básica do anem onde a gente pode verificar o status lá no anem lá na console do anem eu adicionei duas rotas uma para a rede 10 dizendo que o gateway é o 50 10 100 100 barra 24 e outra rota para o 10 010 para o gateway 60 com isso o anem enxerga as redes internas LAN 1 e LAN 2 bom agora vou mostrar um exemplo aqui o trace aqui que tínhamos tirado a rota voltou a passar por aqui isso tem que ser feito dos dois lados porque eu quero forçar aqui a ida e a volta passe pelo anem vou fazer um teste de vazão aqui apontando para o IP da rede interna do outro lado usando a ferramenta aqui Jperf aqui é uma rede a 100 megabits então eu vou ter algumas variações porque eu estou usando máquinas virtualizadas mas perceba isso aqui que está chegando aí a picos de 35 megabits e por aí vai agora que vem a graça no anem eu tenho o modo básico o modo avançado basicamente aqui são as duas opções eu vou escolher aqui e aqui tem perfil de tipo de banda por exemplo eu posso definir aqui que estou usando um SDN 128K então automaticamente ele vai definir a banda como 128K mas eu vou usar aqui eu vou usar a order e vou definir que a banda agora é 500K bits por segundo e vou aplicar ó comando aplicado beleza quando vocês fizerem a instalação do o anem o endereço vai ser o IP que ele pegar na rede barra one w-a-n em entra nessa interface aqui não tem usuário de senha não tem nada disso muito bem vamos lá vou fazer o mesmo teste de vazão veja tinha um dado pico de 35 megabits eu defini agora que é 500K então eu tenho 500K de banda percebam ali que eu estou com 500K de banda outra coisa interessante vou definir a minha banda aqui em 2 mega e vou definir o meu atraso em 50 milissegundos então agora estou simulando uma rede com um link de 2 mega e um atraso de 50 milissegundos qual será a minha vazão eu estou fazendo uma vazão ali em média de 1,2 picos de 1,5 megabits por segundo então o efeito do atraso em relação a banda existe uma proporção aí existe uma relação então não basta somente ter largura de banda o atraso influencia diretamente por fim mostrar o modo avançado do anem então vou parar aqui essa restrição vejo que essa restrição se aplica à interface também então se botar um atraso aqui muito grande quando for fazer acesso a console também ficará lento o modo avançado aqui pede para escolher a interface estou usando só uma interface TH0 e tem mais opções por exemplo eu posso inserir perdas então vou simular aqui o uso de perdas vou botar 10% de perdas uma coisa importante também em relação ao atraso o atraso ele é num sentido então quando sai da rede LAN passa pelo anem e eu botar aqui 10 milissegundos eu vou ter 10 milissegundos quando sai do anem vai até a outra rede e volta é mais 10 então soma-se aí 20 milissegundos perdas a mesma coisa então eu vou definir que é 5% de perda vou aplicar apliquei vou fazer o mesmo teste aqui eu não tenho limitação de banda só perdas e vou rodar novamente então perceba o fato de eu ter 5% de perda já me compromete em muito a minha largura de banda disponível vou parar o anem que não está rodando e vou fazer novamente sem perdas agora veja que eu estou lá em 35 metros então o fato de eu usar 10% de perda me afeta e muito o desempenho da rede e consequentemente as aplicações em relação a perdas aqui eu vou botar 10% de perda e vou botar 25 milissegundos de atraso não vou aplicar ainda eu simplesmente vou fazer um ping vou fazer um ping desse Windows XP aqui para o outro Windows XP que é o cliente da outra rede que é o endereço 10 1 10 teoricamente não deverá haver grandes problemas aqui só um espaço em disco então 1 milissegundo eu vou aplicar essas restrições aqui então teoricamente vou ter 50 milissegundos agora ou bem perto disso então é uma ferramenta é uma ferramenta muito legal para fazer laboratórios de rede testar aplicações colocar um jogo fazer testes com atraso colocar uma aplicação com um banco de dados testar em condições da rede que seriam difíceis de fazer em um ambiente aberto como a internet então dentro de um laboratório a gente pode simular o comportamento de uma rede problemática